O que pretendo fazer neste vídeo é dar-vos o maior sentido intuitivo de probabilidades. Vamos voltar a um exemplo que vimos anteriormente. Estávamos a lançar um dado equilibrado de seis lados e a ver qual o resultado que saía. Existem seis possibilidades. Podemos obter um 1, um 2, um 3, um 4, um 5 ou um 6. Agora vamos ver. Vamos fazer a pergunta qual é a probabilidade de lançar o dado e sair um número que é menor ou igual a 2? Qual a probabilidade de sair menor ou igual a 2? O que é que isto será? Bom, existem seis possibilidades. São seis os casos possíveis. Sair menor ou igual a 2? Bom, isso já significa que ou sai 1 ou sai 2. Então, são 2. Dois dos casos possíveis cumprem esta condição. São dois os casos favoráveis. Então, existe uma probabilidade de 2 sextos de, ao lançar um dado, sair um número menor ou igual a 2. Também posso reescrever isto como uma fração equivalente. Posso dizer que existe uma probabilidade de 1 terço. A resposta pode ser dada de ambas as formas. Agora vamos colocar outra questão. Qual é a probabilidade de lançar o dado e sair um número maior ou igual a 3? Mais uma vez, existem seis possibilidades. Igualmente prováveis. Portanto, são seis os casos possíveis. Quantos destes são favoráveis a esta condição? Quantos resultados envolvem lançar o dado e sair maior ou igual a 3? Vamos ver. Temos 1, 2, 3, 4 casos. São quatro os casos favoráveis. Lançar e sair um 3, lançar e sair um 4, um 5 ou um 6. Então, 4 dos 6 casos possíveis. E posso reescrever isto como uma fração equivalente, como 2 terços. Então, o que é que é mais provável? Sair um número que seja menor ou igual a 2 ou sair um número que seja maior ou igual a 3? Bom, podem ver isso logo aqui. A probabilidade de sair um resultado que seja maior ou igual a 3 é 2 terços. Enquanto que a probabilidade de sair menor ou igual a 2 é de apenas 1 terço. Este número é maior. Então, tem uma maior probabilidade de acontecer. Ou outra forma de pensar sobre isto. Sair um número maior ou igual a 3 é mais provável do que sair um número menor ou igual a 2. Aliás, podem ver que 2 terços é 2 vezes 1 terço. Isto aqui é 2 vezes mais provável. Temos 2 vezes mais probabilidade de lançar o dado e obter um número maior ou igual a 3 do que lançar o dado e obter um número menor ou igual a 2. Até, podem ver isso aqui, têm 2 vezes mais casos favoráveis dos 6 casos possíveis. São 4 versus 2. Então, podem dizer, ok, já percebi. Se a probabilidade de um acontecimento é um número maior, o acontecimento é mais provável. Faz sentido. E, neste caso, é o dobro. Este número é 2 vezes maior. Então, é 2 vezes mais provável. Mas, qual é o universo de possíveis probabilidades? Ou seja, quão baixa pode ser uma probabilidade e quão alta pode ser uma probabilidade? Vamos pensar sobre a primeira questão. Deixem-me escrever aqui. Qual o valor mais baixo? Valor mais baixo. Qual o valor mais baixo que uma probabilidade pode ter? Então, qual é a probabilidade mais baixa que conseguem imaginar para qualquer situação? Bem, vamos continuar a usar esta experiência. Vamos perguntar qual a probabilidade de lançar o dado e sair um 7. Probabilidade de sair um 7. Parem o vídeo e tentem descobrir. Bom, já sabemos que existem 6 casos possíveis. Quantos deles envolvem lançar o dado e sair um 7? Bom, nenhum deles. É impossível sair um 7. Então, nenhum dos 6. Podemos dizer que esta probabilidade é 0. E, se alguém diz que a probabilidade de algo acontecer é 0, isso significa que é impossível. É um acontecimento impossível. É um acontecimento impossível. Isso significa que, em nenhuma circunstância, isto pode acontecer. Se é exatamente igual a 0, isto aqui, a probabilidade é 0. Isto significa que é impossível. Agora, quão alto consegue uma probabilidade ser? Qual é o valor mais alto? Qual o valor mais alto que uma probabilidade pode ter? Bom, vamos pensar sobre isto. Vamos averiguar qual a probabilidade de lançar o dado e sair um número menor ou igual a 6. Bom, temos 6 casos possíveis. E qualquer um desses corresponde a esta condição. Ao lançar o dado, o resultado que sai é, de certeza, menor ou igual a 6. Existem 6 casos favoráveis. Então, a probabilidade é 1. Então, se alguém vos disser que a probabilidade é 0, é um acontecimento impossível. Se alguém vos disser que a probabilidade é 1, isso significa que é um acontecimento que definitivamente irá acontecer. É um acontecimento certo. Um acontecimento certo. É um acontecimento certo. Então, a probabilidade máxima para algo é 1 e a probabilidade mínima é 0. Não temos probabilidades negativas e também não temos probabilidades maiores do que 1. Mas podem estar já a pensar. Espera, espera! Nós já vimos situações em que a probabilidade parecem ser números maiores do que 1. E estão provavelmente a pensar que viram isto como uma percentagem. Mas o número 1 como uma percentagem, isto também se pode escrever como 100%. 100% é a mesma coisa que 1. Não é possível ter uma probabilidade de 110%. 110% seria a mesma coisa que 1,1. Agora, isto é realmente interessante porque muitas vezes ouvimos alguém a dizer isto é certo que vai acontecer ou algo é impossível. Mas mesmo uma série de coisas que pensamos com certeza que vão acontecer ou não, existe sempre alguma probabilidade, uma hipótese ínfima de afinal não ser assim. E só para dar um exemplo, imaginem que vocês ouviram alguém a perguntar qual é a probabilidade de deixar cair um ovo cru e ele se partir. Probabilidade de ovo partir. Probabilidade do ovo partir. Vocês podem dizer que vai acontecer de certeza, mas têm que se lembrar que pode realmente não acontecer. pode cair na vertical e ao atingir o solo, a parte mais forte do ovo aguenta a queda ou cai em cima do pé ou de uma superfície que não é tão rija. É verdade que, tendo em conta a fragilidade do ovo, a probabilidade de partir é muito alta. Muito, 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 muito alta a probabilidade. Mas também é complicado dizer que é exatamente igual a 1. Então, se tivesse sido eu a questionar qual a probabilidade de deixar cair um ovo cru e ele se partir, em vez de dizer 1, eu diria que é 0,999999. E vou escrever aqui muitos 9s. E não é 0,9 com o 9 a repetir para sempre, como numa dízima infinita. Até porque, não sei se sabem, mas existe uma forma de provar que 0,9 com o 9 a repetir-se infinitamente é a mesma coisa que 1. Eu sei que é um pouco contraintuitivo, mas existe. Então, voltando aqui, diria que existe uma probabilidade muito grande. Uma probabilidade muito grande que será próxima de 1. Mas não vou afirmar que é exatamente 1 porque pode haver algum fator que deixe o ovo intacto após a queda. Mas é grande. É muito grande a probabilidade. E agora vamos pensar em algo semelhante, mas para esta situação. uma probabilidade muito próxima de 0, mas sem ser 0. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de ganhar o euro milhões? Então, deixe-me escrever. Probabilidade ganhar o euro milhões. Ganhar euro milhões. Bom, de facto, as combinações possíveis entre números e estrelas sorteados é enorme, são mais de 100 milhões. Mas temos de pôr a hipótese de algum dia isso poder acontecer. Pode acontecer. Ficariam milionárias. Então, vou colocar o valor desta probabilidade muito baixo, mas não vou dizer que é exatamente igual a 0. Então, qual é a probabilidade de um dia ganhar o euro milhões? Se tivessem a sorte de, com uma combinação, apenas acertar nas mais de 100 milhões de combinações possíveis, isso faria este acontecimento ter uma probabilidade muito próxima de 0. Muito próxima de 0. Vou colocar aqui muitos zeros. Mais uma vez, não é absolutamente impossível, mas está muito, muito próximo de impossível. Então, grandes conclusões. A probabilidade mais baixa que podemos obter é 0. A probabilidade mais alta é 1. Se a vossa probabilidade é maior que, por exemplo, quando falamos de atirar moedas ao ar, a probabilidade de sair cara para uma moeda equilibrada, bom, é 1,5. Isso quer dizer que é igualmente provável que aconteça ou que não aconteça. Qualquer coisa que tenha uma probabilidade maior do que 1,5 é mais provável de acontecer do que não acontecer. Qualquer coisa que tenha uma probabilidade menor que 1,5 é menos provável acontecer do que não acontecer.